Só saindo um pouquinho do Maracatu, qual é a sua relação com a música, em específico com o Maracatu? Como você se relaciona com a música? O que é a música pra você na sua vida, no dia a dia? A música, ela sempre esteve presente, por causa da minha família, que gosta muito de música. Meu pai, ele foi baterista, radialista. Ele era radialista de uma rádio do interior, que ele só tocava Jovem Guarda. E o meu outro tio, o João Nunes, esse era o Osni Nunes, meu pai. O João Nunes, ele tinha o outro programa, que só apresentava tropicália, tropicalismo. E mais pra frente ele começou a apresentar Beatles e tudo mais. Como minha família é formada por jornalistas, a gente sempre ouviu muita música em nossas reuniões. Então, Natal, Ano Novo, aniversários dos integrantes da família, a gente sempre foi movido a muita música. E sempre música brasileira. Eram raras exceções que a gente escutava estrangeira, internacional e tal. Mas não por nada. Era só porque o acervo era assim. Então, o senso crítico e o senso de sempre buscar coisas novas, de sempre escutar com o outro ouvido. Reparando cada peculiaridade de algum álbum, de algum artista, sempre esteve presente. E as curiosidades dos artistas por detrás da câmera, por detrás do microfone, sempre foram ditas também. Porque os meus tios sempre entrevistaram algum e traziam alguma curiosidade e contavam ela pra gente. Então, isso foi me aproximando muito. E como agora eu estou muito envolvido com o maracatuba, percebi que é uma coisa muito importante pra mim. Eu tive um envolvimento mais com o Mang Beach, que é um movimento do Chico Sá, do Chico Science, do Fred 04, Otto. Todo um pessoal do Recife que na década de 90 eles desenvolveram. Então, eu sempre acompanhei o som dos caras, por identificar essa riqueza. E foi por causa disso também que eu fui parar no projeto. Porque um amigo meu falou assim, já que você gosta tanto de Mang Beach, tantos ingredientes que você gosta do som dos caras, que é o maracatu, a embolada, o coco, a ciranda, por que você não vai lá no maracatu, vamos marcar qualquer dia. E foi, e fiquei. E o movimento é isso.